Pessoal, eu já estou com a minha convidada especial no estúdio no dia de hoje, a Daniela Sawin, do Ateliê Daniela e Sawin. E hoje nós temos uma modelo lindíssima. Ela vai desfilar e depois nós vamos conversar com ela também, que tem muitas novidades na área. Tudo bem contigo, querida? Tudo bem, Tamiris. E daí as novidades? As novidades estão boas. Está tendo um segmento lento, mas está muito bom, né? Mas fala em segmento lento, Adenilda, os eventos voltaram, não voltaram? Não, não. Nós estamos, assim, na expectativa que volte, né? Queremos muito, muito que o nosso prefeito toque no coração, né? Ele é uma pessoa muito boa, especial e tem um coração muito bom. Eu tenho certeza que ele vai conversar, né? Nós estamos com uma equipe bem grande de só empresário de evento. que está na luta para que comece, recomece, né? Ninguém quer, assim, 500 pessoas, 400. Se começar com 6, 150, já foi muita gente para trabalhar. Mas tinha voltado com 50, 80 pessoas, sei lá? Tinha, mas foi proibido de novo. Puxa! Diante da situação, a gente tem que entender, né? O COI, que é o COI que está por trás de tudo isso, né? Mas tem que entender também que tem muitas pessoas que dependem desse trabalho, né? Dependem literalmente de eventos. Sim, sim, muitos pais de família, mãe, né? Que às vezes tem que ser o pai e a mãe, que é a única provedora do lar e da casa, né? E tem filhos. Então, a gente... Eu estou lutando mais por essa causa, né? E como nós do ateliê, vocês sabem, como todos sabem, nós temos a mão de obra própria, né? Então, a gente está fazendo muita mão de obra, nós temos o trabalho que dá para ir sobrevivendo. Porque para pagar a conta está difícil. Sim, isso. Mas a gente está na luta pelos demais, por nós e pelos demais, né? Sim, porque tem pessoas que sobrevivem disso, tem a família para sustentar, né? Em cima de sempre de um evento, na verdade, que sobrevive disso. Sim, sim, certo. Que nem você. O teu trabalho, o que é? É fazer vestidos de festas. Vestidos de festas. E como nós temos uma aqui, que nós já vamos ver, você trabalha com festas também. Isso. E você falou de festa, Tamiris, também a nossa parte está indo, né? Como eu te falei, porque todas as cidades em volta estão tendo casamento. Noto Grosso tem, Maringá tem, Cruzeiro do Oeste, Iporã. Então, é pequena, mas... Mas está liberado. Mas está liberado. E por isso que os vestidos de festas estão sendo confeccionados para estas festas. Então, a gente não parou quase, né? Quase não paramos. Nós estamos caminhando. Aí. É que nós temos nossos clientes de fora também, graças a Deus. Porque só está parada quem moramos mesmo. A nossa expectativa é que volte, né? Nem que seja com 50, 100 pessoas, 150. Mas que volte. E que dê trabalho para esse pessoal que está sofrendo muito, muito. Estão entrando em desespero, em pânico. Porque conscientes já estão, sabem dos cuidados que tem que ter. Sim. Porque hoje fazem um vestido de festa, já estão fazendo a máscara igual, né? Do mesmo tecido. Então, está ficando muito bonito, está ficando elegante, está ficando charmoso. É. Então, ô prefeito, coloca a mão no coração. Eu sei que não é fácil, a pandemia está aí, mas as pessoas devem ser bem responsáveis também no que fazem, né? Vamos mostrar nossa modelo? Vamos, Otamir. Mas eu só quero, é só falar um pouquinho assim também. Pode, fica à vontade. Porque a festa, o casamento, o pessoal está tudo muito bem preparado. Eu sei. Então, no casamento, nas festas, não faltam o álcool em gel, a máscara. Então, assim, quem está fazendo festa não vai deixar ninguém errar para não acabar a festa. Então, é zero contaminação numa festa de casamento. As contaminações estão vindo nos portos, na rua, nas chacras, né? Então, é um apelo também que eu ajudo a fazer para o nosso prefeito. Casamento não, é zero contaminação até hoje. Olha aí, que bom, gente. Que ótimo. Então, vamos chamar a sua modelo? Vamos. A Nicole. A Nicole está com um vestido simplesmente maravilhoso. A Danilda fala desse vestido, desses bordados. É um bordado diferente, é um tecido diferente. É, ele é um vestido totalmente diferente. Ele é todo, ele foi feito, confeccionado no cristal líquido e por baixo dessa saia aqui tem um crinol também nude e dá esse efeito aqui. Olha, como ele é um tecido muito leve, está vendo? Então, nós usamos o crinol, que é para que ele dê esse volume na saia quando ela andar, né? E ele é todo trabalhado numa renda 3D e rebordado em pérolas. Isso aí é tudo rebordado por vocês? Todo rebordado por nós. Toda aplicação, o que ele é feito só nesse tecido. Então, esse trabalhado, aplicado, tudo foi... é tudo à mão. Nicole, foi feito literalmente para você esse vestido. Maravilhoso, né? Essas meninas têm um corpo perfeito, né? Lindo, lindo o vestido, muito bacana. Eu amei esse tecido porque a forma que ela vai se movimentando... Ele movimenta junto. Ele movimenta, parece como se fosse ondas. Isso. É muito show, muito lindo esse vestido. Quem que é a tua bordadeira? É o pessoal do ateliê mesmo? Nós temos do ateliê e temos uma bordadeira fora, né? E cada um põe a mão um pouquinho. Que também depende de comer com os vestidos de festas. Uma faz aplicação, costura toda a renda, a outra borda em pedraria. Então, assim, passa por mão de quase todas. É como lá no ateliê, como é confecção própria mesmo. Então, ele passa na mão da cortadeira, no caso. Chega da cortadeira, vai para a costureira, vai para o acabamento, vai para a bordadeira. Então, passa na mão de todas. É, não é duas mãos trabalhando em cima do vestido, mas sim várias. É uma equipe muito grande, cada um faz a sua parte. E é um vestido muito bonito, muito bem bordado. Um tecido totalmente diferente também. Esse vestido já foi usado por alguém especial, não? Foi. De novo. Foi feito especialmente para uma miss que ela estava representando o Miss Tinei de Paraná. Então, ela usou, ganhou. Opa! Opa! Esse vestido já achei de sorte. Isso. E agora ela está representando o ateliê Daniela e Saúl com ele. Verdade. Mas eu vou fazer o seguinte, gente. Como aqui está um bate-papo gostoso, bem descontraído. Um momento de a gente falar de festas. Eu vou pedir para a nossa modelo ficar sentadinha aqui perto da gente. Uma afastadinha da outra, sem problema nenhum. Para descansar essa beleza. Porque, gente, olha só. Eu não falei para vocês que movimentando esse tecido, ele é muito lindo. Muito bacana mesmo. A Denilda, você, em algum lugar, muitos municípios têm a festa. Pequena, mas tem, tem um casamento, tem uma boda de ouro, de prata, alguma coisa acontece. Em especial, você está alocando, continua com a locação. Você teve que se reinventar praticamente também com a pandemia, né? Sim. Ela teve que se reinventar coisas que, muitas coisas que ela não fazia. Às vezes um ajuste, alguma coisa assim. Olha só, ela teve que se reinventar para que a equipe dela fosse sustentada. Que ela conseguisse pagar, talvez não o que ganhavam antes, mais ou menos, para poder comer. Que não é fácil. E a locação, então, continua. Continua, graças a Deus. Como eu digo, bem menos, né? Bem menos, gostaria que fosse mais, né? Mas deu para a gente se sustentar e segurar a nossa equipe, manter a nossa equipe, né? Sim, sim, sim. Mas foi graças à mão de obra, né? Que a gente sempre teve. Aí nós começamos a fazer vestido casuais, né? Graças a Deus, eu peguei uma loja muito boa para representar o ateliê Daniele Sawin. Sim. Vai representar com exclusividade. Então, a primeira leva de tecido que a gente mandou, a primeira coleção, foi de 100 vestidos. Ô, doido meu! Então, foi muito trabalho. Desculpa a expressão. É que é bastante. Foi muito trabalho, nossa. Então, assim, mas é um trabalho que valeu a pena. Porque tanto a gente passou por cima dessa pandemia sem se preocupar muito com a doença e com o poder financeiro. Verdade. Porque a doença, na parte financeira, é a pior que tem. Se a pandemia está judiando do país, a parte financeira eu acho que judia mais. Porque morte sempre teve, né, Tamiris? É verdade. A gente sabe que agora está tendo com mais intensidade, né? É mais muito dramático, porque é um vírus mortal. Então, a gente sabe que é muito difícil, mas a gente vê de perto essa pessoa que está, a turma do evento, o sofrimento desse pessoal, que monta palco, desmonta palco, que toca, que faz foto, salão, né, de festa, alocado, que vive de salão. Você sabe que aqui a maioria dos salões são, assim, os provedores da família só é o dono do salão único. Não tem outra coisa para tirar dinheiro. Então, a turma está gritando socorro. É, mas eu sei disso. Mas tudo isso vai mudar breve, breve, né, prefeito? Todas as coisas vão ter o seu percurso normal, rapidinho. Dá para falar que loja é essa? Agora fiquei curiosa que já está... É a Garba Storm, lá de Sinop. É uma loja que só representa roupa de marca masculina. Viu, gente? Então, a gente teve a sorte de implantar a nossa roupa feminina. São vestidos casuais, mas vestidos casuais e luxo, que a pessoa vai de um barzinho a uma pizzaria, a um casamento. Olha lá. Ela faz para mim também, né? Ela começou a fazer tudo isso, na verdade, eu tenho medo. É. Então, ela começou a fazer uns vestidos também para mim, coisas assim que não faziam tanto, né? É. Não, porque não dava tempo, né? Era literalmente vestido de festa, vestido de noiva, né? Desde a noiva, da mãe, da madrinha e tudo mais. Mas ela começou, foi aonde que ela começou a me vestir para o programa. Então, não vou falar que é 100%, mas 60% é o ateliê Daniela e Samin que me veste. Então, isso é muito bom e eu sou... Eu me orgulho muito por isso, né? Por ter um ateliê como Daniela e Samin me vestindo. Maria do Carmo, um beijo para você, que Deus o abençoe. Ela é sócia da Deneuda, as baixinhas. As duas baixinhas, né? As baixinhas. E lutadoras, viu? Porque nós usamos sapatos de ferro e luvas de ferro para passar. Viu? E é isso mesmo. E estamos ali lutando, também mudaram de endereço, né? Hoje você está indo... Vamos falar do teu novo endereço? Vamos, vamos. Que, graças a Deus, a gente conseguiu um ponto muito bom, né? Porque as duas baixinhas não estavam aguentando mais a escada, subindo o joelho, né? Então, a gente ficou assim uns três meses procurando. E a Maria Augusta nos ofereceu o espaço dela, que ela fechou, né? O Salão de Beleza. Sim, Depil Center. Isso, Depil Center. E é o... Eu falo que nós estamos hoje dentro do Favo do Mel, né? Encostado na Unipar. É, verdade. Bem pertinho. Todo rodeado de estudante, né? De casa de estudante, que é os... Os mini apartamentos, eu esqueci o nome. É, mas é verdade. Então, ali, eu sei que ela está no Ninho. Sim, estamos, estamos. Graças a Deus. E é um lugar muito bom. E nós estamos gostando demais, demais do nosso novo endereço. Verdade. Que eu posso falar já o endereço? Claro que sim, deve. Eu vou falar. Eu estou pôr no Face, mas sempre é bom, né? Porque muita gente ainda não sabe, né? Também isso. É a Avenida... É a Rua Mandaguari, esquina com a Cambé. É o número 5215. E o antigo Salão da Maria Augusta, Depil Center, que todo mundo conhece por aqui, né? Verdade. A Maria Augusta sempre vai nos visitar, levar energias boas. Amo quando ela chega lá. Ela é magnífica. Foi 35 anos lá, né? Então, lá está um pedacinho dela. Inclusive, tem uma sala que ela... Ela atende. Ela atende. Ela deixou para nós, para o nosso ateliê, atender nossas noivas, nossas formandas, né? Formandas de fora. Então, é um espaço que vai ser compartilhado. Se tem uma noiva que é de fora e precisa ser arrumada aqui, e às vezes o bolso está pequeno, não dá para pagar um hotel, vai ter o espaço dentro do ateliê, pode levar o seu produtor de moda, de beleza. E eu vou acompanhar sempre junto, né? Vou ficar quanto tempo for necessário. Então, vai ser um espaço compartilhado para nossos clientes. E a Maria Augusta vai estar sempre, porque eu gostei, adorei a ideia dela. E tem muitos clientes que é dela, e ela não pode mais trabalhar mesmo, né? Motivo do joelhinho também. É. Mas, uma vez ou outra, ela vai, e isso me alegra muito, porque ela é uma pessoa muito astral, né? Ela chega, todo mundo fica feliz, faz todo mundo sorrir. A Maria Augusta. Sempre ela vai tomar um cafezinho com nós. É. E levar o pão. Quando você levar o pão, você me chama. E ela leva, leva. Maria Augusta... O dia que eu fui lá, tinha pão. Maria Augusta, um grande abraço. Você é a minha inspiração desde sempre. Eu conheço a Maria Augusta há muitos anos. Mas eu quero mandar um beijo para a Maria Augusta, que está lá em Douradina, está cuidando do papai dela, né? O papai dela está doentinho. Conversei com ela ontem. Realmente, a Maria Augusta, ela colocou uma prótese no joelho. E ela está em recuperação. Então, essa batalhadora aí... Mas, como diz a minha mãe, ela não deixa a peteca cair. Ela está sempre em alto astral, sempre muito positiva com todos, né? E sempre trazendo aquele amor, aquele carinho que todos esperam dela. Sempre aquela pessoa alegre, feliz. A gente não vê tristeza na Maria Augusta, né? Não, não vê. Por mais que ela esteja passando lá por seus perrengues que a gente fala, mas ela sempre está lá de pé, tranquila, beleza. Algo mais que você queira falar? Para depois a gente vai... Nós vamos para o comercial e daí vamos conversar um pouquinho, né? Com a nossa Nicole, porque ela trouxe bastante novidades também. Ela não veio trazer só um vestido lindo, maravilhoso, que é uma benção lá do ateliê Daniela e Samuim, mas tem muitas outras novidades. Fala, meu amor. Olha, antes de acabar essa entrevista, eu quero agradecer mais uma vez a Iranete Araújo, né? Beijo, Iranete, que Deus abençoe. Ela que vem trazendo essas meninas, que apresenta, né? Sempre com novidades, sempre meninas bonitas, ligadas à moda. E ela, assim, é um talento para descobrir talentos. Então, quero te agradecer, Iranete, parceria fechada sempre. Amo você. Beijo, Iranete, a Mauri Júnior também, a Mauri da Paz. Abraço para vocês todos aí de Goerê. Goerê é uma cidade que acompanha a gente, olha, literalmente. Um abraço para todos vocês. Pessoal da Prefeitura aí de Goerê, um abraço para vocês todos. E logo nós estaremos conversando com a Iranete de novo. Beijo.